Para na frente do bonde, olha com cara de puta, tipo que não quer me dar Desce rebolando a bundela, sento devagarinho, macetinho de perna aberta Quatro que cada um palmo do chão, arrastando a xereca Postura e cintura grossa, conduzir essa novinha Toma, toma, toma só na bucetinha Toma, 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 toma Toma, toma, toma só na bucetinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Pra não ser cara de pau, vou te dizer discretamente Cê acha que ela é só sua, pra ela você é cliente Eu tenho notado que você tá muito diferente Eu tenho notado que você tá um pouco diferente Não ilude com beat, não ilude com beat Essa puta tá fazendo tu virar becone fit Então, 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 toma, toma, toma na xerequinha Toma, toma, toma na xerequinha Então toma, toma, toma na xerequinha E ae, filha da putinha Quando o que tu vai me dar um cedinha E ae, filha da putinha Quando o que tu vai me dar um cedinha Elas, elas querem me dar Porque eu sou shake da favela Genial shake da favela Então toma, toma, toma na xerequinha Toma, toma, toma na xerequinha Então toma Para de caô gatinha, deixa de ser boba Para de caô gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, perde o marido pra outra Moleque não chupa, perde o marido pra outra Esse é o DJ, no YouTube E se algo se peter ele faz sucesso com a xerequinha E se algo se peter ele faz sucesso com a xerequinha Toma, 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 toma só na bucetinha Toma, 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 toma Vem dar um rolê com aquele que é bom de bolso Vem dar um rolê com aquele que é bom de bolso Vai pra favela pra sentar pros criminosos Eu tô fumendo todas elas Elas, elas querem me dar porque eu sou shake da favela Genial shake da favela Então toma, toma, toma na xerequinha Toma, toma, toma na xerequinha Então toma, toma, toma na xerequinha Toma, 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 Tchau, tchau.